Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente a capacidade de enxergar e reconhecer a divindade de Jesus. No evangelho de hoje, Jesus cura um homem cego que indiretamente representa a cegueira daquele povo em reconhecer o verdadeiro chamado de Jesus como Messias. Mesmo vendo todos os sinais que Cristo realizava, eles tinham dificuldade de aceitar Jesus como salvador e redentor da humanidade. Queriam apenas a libertação política e não aceitavam a verdadeira missão de Jesus. Às vezes também somos assim, cegos espiritualmente. Não conseguimos ver a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas e passamos a maior parte do tempo correndo atrás de coisas que não nos fazem crescer e alcançar a verdadeira felicidade. O que devemos pedir hoje? Que o Senhor cure a nossa cegueira e incapacidade de enxergar e viver a nossa vocação. Que tenhamos o firme propósito de mudar a forma de enxergar as coisas, alcançando a capacidade de ver a nossa vida e as dos outros com o olhar de Deus. Deus, vamos juntos, diário espiritual, quarta-feira da sexta semana comum.